Bom pessoal, apresentar pra vocês aí Novo modelinho de carrinho aí Esse carrinho polícia com luz e som Além disso, ele mexe os olhinhos Coloca a linguinha pra fora Tem um globinho, sensor de movimento Bateu, voltou Vou ligar aqui pra vocês Lembrando que ele não tem aquela musiquinha xinguilingue, né? É uma musiquinha mais alegre Fora a sirene Aí eu tiro aqui embaixo Ele vem com uma pecinha E dá ré Dá pra frente Muda, a luz atrás, o globo 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 É só a luz atrás E assim eu sei